Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? A AVC entrar na casa Eu tenho Eu tenho um caralho gigante Tenho sim senhor Tenho Eu tenho um caralho gigante Eu tenho um caralho gigante Eu tenho um caralho gigante Por isso puta peguei no pau Põe na boca e chupa Pico-boca-doce-poco-inácio-beguete Veroxe, batida de boca, boba ou depois O minete, PRÊ! Há que é na casa, na na cama Caputa, cacota, camana, charuto e canzana Ganda dama, tipo a putaria do fama Ela no meu caralho é típico tipo Alfama! Eu tenho um charuto gigante Parará pará 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 Eu tenho um charuto gigante Parará pará 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 Pão pão Eu tenho um charuto gigante Gandala em sol em pó, passa-me o calgante Após um dia pedido só lhe chamo calmante Quando estou todo partido chamo-lhe anestesiante Angustiante quando falo danante Tirando um tico ao outro E uma comi chãozinha É da cozinha que acaba deficiente Quando fica puxola tipo patoil e o ciente Eu tenho um palato gigante Parará pará 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 Pão 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 Eu tenho uma lata gigante Parará pará 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 Pão pão Eu tenho uma lata gigante Cara podre pra caralho Fodido até hotpan Sorriso maquiavélico man Topa da macudã Barba puta e caos dan A Nicolau te diga quando dá pó torta Foder moedas em fontes ali no porto Tenho lata tipo a tipa que se cola à vila Tenho ganta lata tipo a cola do Godzilla Eu tenho um talento gigante Yeah yeah! Perfecto na casa Eu tenho um talento gigante Yeah yeah! Vai daqui até ao sol Eu tenho um talento gigante Tipo mano com poderes É tipo o que sou-me tanto É tipo o que vou tanto É tipo o que paro tanto Mesmo assim és o ultimo a saber ao cor de mans Até que a próxima linha é de matman Parará pará 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 Pão pão É muito jogo de cintura ao meu talento É tanto que quando quero reventar eu rependo Yeah yeah! Aqui na casa Façam a vossa versão do som Propos OJK Mike Zima ABC Tá na casa Coração? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.